Abre a laninha, gente, que aqui estou chegando Mundado no meu burrão, que ninguém vou respeitando Sou valente e perigoso, porque o cismo vou quebrando Quando eu brigo até parece que o mundo está se acabando Quando eu passo desse estrago, pior do que um furacão Eu entro dentro da venda, em cima desse pagão Faço pular e dar ponte, quebrando porta e balcão Rodando o tiro pra cima, espalhando a multidão Quando encontro pário, eu brigo semana inteira Dou soco e rabo de arraia, cabeçada e capoeira Rasgo camisa na história, prancho desde uma rasteira Pelotão de trinta homens, faço sair na carreira Ser um cabra destemido, sempre foi o meu critério Carrego orgulho e vaidade, igual o rei do império Quem quiser topar comigo, vem firme que o caos é sério Mas que venha preparado, se não vai pro cemitério Mas que venha preparado, se não vai pro cemitério